Calma que agora eu tenho que colocar as flores aqui, deixa eu ver... Deu! Meu Deus, o que que é isso na sua mão? Nunca vi um negócio desse na vida. Nem eu, eu acho que isso daqui é pra invocar o monstro. Meu, a gente conseguiu criar o monstro, eu não tô acreditando, eu não sabia que dava pra fazer isso, de verdade. Vamos invocar ele? Nem eu, eu achei que esse livro era uma mentira, mas deu tudo certo. Meu Deus, que da hora, que da hora, que da hora. Tá, e agora, será que realmente a gente deve spawnar ele? Vai que ele é do mal. Meu Deus, que dia chato, não tem nada pra mim fazer, velho, tá um tédio ficar aqui em casa. Já sei, eu vou sair e vou em busca de alguma aventura e vou tentar me divertir um pouquinho. Calma aí, vamos ver o que eu posso fazer, deixa eu pensar... Eita, calma aí, o Robin tá ali, o que que ele tá fazendo ali? Ele tá mal concentrado, ele tá lendo um livro. Já sei, eu vou assustar o Robin, meu, isso vai ser muito mais divertido do que ficar em casa ali sem fazer nada, meu. Deixa eu dar a volta e vou ficar bem silencioso aqui. Pra dar um susto nele, meu. Nossa, ele tá lendo um livro mesmo, tá bem concentrado. Um, dois, três e... Robin, 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 Robin! Não, não, não! Que, que, que? Foi! Eu sabia que você ia assustar, meu Deus do céu, você tava mal concentrado aí, eu resolvi te dar um susto. É porque eu tô lendo esse livro aqui, ele é bem diferente, meu, por isso eu tava concentrado. Calma, que livro é esse que você tá lendo? Então, esse livro aqui, ele ensina como criar a nossa própria criatura, tipo, criar um monstro. Calma, gente, pode então criar um monstro, eu não sabia disso não, sério que ensina isso no livro? Sim, mas eu não sei se funciona. Aqui mostra um ritual e a gente vai precisar de alguns ingredientes pra isso também, mas eu não sei se funciona, você quer tentar? Meu, lógico que eu quero tentar, será que... mas eu não sei, eu acho que esse negócio não funciona, mas não custa tentar, né? Ah, eu também não sei, eu tava lendo aqui, só que você me atrapalhou, né, me assustou ali. Ah, foi sem querer, é que eu tava sem o que fazer, eu falei, já sei, vou me divertir, então vou dar um susto no Robin, foi mal. Mas então, aqui tá falando muita coisa aí sobre criar um monstro, mas não fala se ele é do bem ou do mal, isso que me assusta. Ah, meu Deus, isso me dá medo também, e se a gente criar um monstro que a gente nem é forte o suficiente pra derrotá-lo? É, isso é complicado. E pra começar a fazer o ritual desse monstro, a gente vai precisar de lava, e isso é muito difícil, eu só tenho balde aqui, não tenho nada. Calma, calma, eu sei onde tem lava, tem uma caverna aqui perto da minha casa, só preciso lembrar onde é, me segue. Vem, vem, vem. Tá bom então, mas será que lá vai ter lava? Eu acho que sim, calma, tem uma caverna, eu acho que é por aqui, calma aí, eu só preciso achar. Achei, 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 é aqui, certeza. Vem, vem. Nossa, mas aqui tá perigoso, o bom é que já tem alguns ferros aqui, hein. Sim, ó, a gente vai pular aqui, pula. Aí. Pulei. E se eu não me engano, aqui ó, aqui tem lava, vem aqui. Boa. Nossa, que sorte, a gente já encontrou lava bem rápido, eu vou pegar um pouco de ferro, tô precisando. Tá bom, pega um pouco de ferro aí, e então a gente só precisa de lava pra criar esse monstro? Não, depois de pegar lava a gente tem que pegar várias outras coisas. Ah, meu Deus do céu, tá, então... Tá, o primeiro ingrediente foi encontrado, lava, né, eu vou pegar aqui. Eu tenho alguns baldes também no meu inventário, vou te ajudar. Então, a gente vai precisar de lava pra preparar o ritual. E agora, pra fazer o ritual funcionar, a gente vai precisar pegar alguns ingredientes. Tá, então vamos subir de novo, coloca uns blocos aí, boa. Tá, e eu vou dar uma olhada aqui nos ingredientes, mas antes eu vou começar a preparar ali o ritual. Beleza, então a gente vai precisar de lava, e o que mais você acha que a gente vai precisar? Ei, me dá uns blocos. Calma aí, calma aí, eu vou jogar aqui pra você, ó. Vou jogar um pouco de terra, tá bom? Tá bom, joga aí, joga aí, eu preciso subir também. Agora sim, eu acho que vai dar pra você subir, hein. Agora dá sim, beleza, já tô aqui em cima. Tá, então vamos lá, vamos ver o que a gente precisa fazer agora. Olha no seu livro aí. Bom, aqui tá falando pra pegar lava e na próxima página... É pra gente fazer um quadrado com lava e colocar uma mesa de trabalho no meio. Ah, calma, eu acho que tem um espaço legal pra gente fazer isso, deixa eu ver. Aqui ó, aqui perto do rio, caso pegue fogo, já tem uma água ali, né? Verdade, mas será que isso vai dar certo? Eu tô achando que a mesa de trabalho vai pegar fogo, hein. Eu não sei, hein, tomara que... Tá, a gente deixa a mesa de trabalho pra colocar por último. Eu vou pegar aqui a madeira só pra fazer a mesa de trabalho, daí eu já vou colocar aí no meio. Tá, eu vou colocar a lava bem aqui então, já tô circulando com lava, mas eu vou precisar da sua ajuda pra colocar mais lava. Tá, ainda bem que eu peguei um pouco aqui, hein. Beleza, é só você colocar pra completar ali o quadrado, olha só, tá ficando legal. Toma, toma, eu vou te dar a mesa de trabalho, aí você coloca quando eu terminar de pôr a lava, porque eu não sei o que vai acontecer aqui. Tá bom, completa aí, beleza. E agora, a gente coloca a mesa de trabalho bem aqui no meio? Isso, coloca bem no meio. Coloquei. É, eu acho que ela não vai pegar fogo, não. É, parece que tá funcionando até agora, hein. Eu não sei se você tá vendo, mas a lava parece que ela tá mais... Olha isso! Caraca, tá saindo lava pra todo lado, meu. Parece que, sei lá, eu acho que essa lava tá meio estranha, não sei. É, ela tá diferente, tá diferente. Qual que é o próximo passo? Eu tô vendo aqui no livro e eu não entendi agora. É pra gente fazer na mesa de trabalho, só que eu não tenho nada aqui pra fazer. Qual que são os ingredientes pra gente colocar na mesa de trabalho? A gente tem que ver isso. Ah, verdade, eu não vi. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu, vai, vai, vai. Nossa, que estranho, você não vai acreditar. O que que a gente vai precisar pegar? A gente vai precisar pegar o maior número de flores possíveis. Ah, tem bastante flor aqui, olha só. Tem uma aqui, outra aqui. Vamos procurar flores, então. É, vamos ter que pegar várias flores pra depois fazer aí o nosso monstro. Nossa, tem muita flor aqui, melhor pegar todas. Vamos pegar todas, já que falou pra pegar o maior número possível. Eu acho que esse monstro, ele deve ser do bem, porque pra precisar de flores, né, pra gente criar ele, eu acho que ele deve ser legal. É, ele deve ser legal mesmo. Eu vou procurar flores aqui. Nossa, achei mais uma florzinha. E, meu, a gente tem que pegar muitas. Eu tô pegando aqui, eu achei um monte de folha... Ai, meu Deus, tô horrível, eu não sei nem falar flores. Flores brancas. Tá bom, tá bom, eu tô pegando várias amarelas. Eu acho que a gente tem que pegar várias flores de cores diferentes. Tá, eu consegui, eu tenho mais de 27 flores, meu Deus do céu. Nossa, é muita flor. Eu tô achando que... Já acabou, né? Não, pera, eu tô vendo algumas flores ali, vamos pegar todas. Vamos pegar o maior número possível. E depois que a gente conseguir as flores, qual que é o próximo passo? Olha aí. Eu ainda não sei qual é o próximo passo, mas a gente tem que pegar todas as flores que a gente tiver, tipo, enxergando assim perto. É, eu não tô vendo mais nenhuma aqui, então eu acho que a gente pode ir pro próximo passo. Então tá bom, vamos descer e deixa eu dar uma olhada aqui no livro pra ver o que a gente precisa. Bom, já pegamos as flores, já fizemos o ritual. Ah, agora a gente vai precisar de muda de árvore. Muda de árvore? Ah, isso é fácil, vem aqui, eu sei fazer isso. É só a gente quebrar até que a gente consiga uma muda. É, tá bom, eu vou quebrar aqui essa árvore que tá aqui em cima pra ver se vai cair alguma muda. Ah, eu vou pegar bastante madeira aqui e vamos esperar uma muda cair agora. A gente vai precisar de duas, na verdade. Ó, quem conseguir? Eu consegui, consegui. Eu consegui uma. Nossa, mas já? Mas só uma, falta... Ah, consegui duas, tá aqui. Ah, então tá tudo certo, joga aqui. Pega tudo, ó, vou dropar as flores também. E aí, acho que agora a gente tá pronto já pra invocar ou precisa de mais alguma coisa? Calma, deixa eu ver aqui. Agora, quem tá com os ingredientes tem que subir em cima da mesa de trabalho e fazer o ovo pra invocar o monstro. Meu Deus, vamos lá, vamos lá. Será que vai funcionar isso aqui? Eu não sei, eu vou correndo, eu vou correndo porque eu tô muito ansioso. Meu, também, se isso funcionar, a gente vai poder criar o monstro que a gente quiser, você tem noção disso? Vai ser muito, muito fera. Calma aí, eu vou fazer agora o que eu tava falando, eu tenho que pular aqui, mas tem que tomar muito cuidado. É, cuidado, não vai morrer na lava, hein? Deixa eu ver, deixa eu conferir se tá tudo aqui. Muda, flores, acho que tá tudo certo. E aqui tem a lava com a crafting table, como você falou no começo, então tem tudo pra dar certo. Tomara que seu livro funcione mesmo, hein? Então tá bom, vai, eu vou subir aqui, mas... Ai, caraca, consegui! Boa, 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 agora é só você fazer esse ovo, meu, eu não tô acreditando, eu não tô acreditando. Tomara que dê certo. Calma aí, deixa eu ver aqui agora qual que é a receita. Que ordem que eu devo colocar aqui? Ai, mas aqui não tá falando, eu vou ter que acertar. Meu Deus, eu acho que a lava reconheceu que você tem os ingredientes, porque tá pegando fogo tudo em volta. Calma, deixa eu apagar. Ô, louco, meu! Tá bom, tá bom, tá bom. Eu... Ai, vai precisar de mais uma coisa ainda. O quê? A gente tem que circular aqui em volta com flores. Toma, eu vou te dar aqui algumas, tem que cercar aqui cheio de flor. Ah, tá, então por isso que a gente vai precisar de flores, né, pra circular aqui, vamos lá. Aqui, beleza. Vai, 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 vai. Meu, eu tenho que dar certo isso aqui, vai ser muito legal se der. Vai, falta algumas ainda, só falta mais quatro, eu acho. Tá bom, acho que deu, hein. Acho que agora deu, tenta aí, vê se funciona. Vai, 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 por favor, por favor, funciona, funciona, funciona. Calma que agora eu tenho que colocar as flores aqui, deixa eu ver. Deu! Meu Deus, o que que é isso na sua mão? Nunca vi um negócio desse na vida. Nem eu, eu acho que isso daqui é pra invocar o monstro. Meu, a gente conseguiu criar o monstro, eu não tô acreditando. Eu não sabia que dava pra fazer isso, de verdade. Vamos invocar ele. Nem eu, eu achei que esse livro era uma mentira, mas deu tudo certo. Meu Deus, que da hora, que da hora, que da hora. Tá, e agora, será que realmente a gente deve spawnar ele? Vai que ele é do mal. Ah, eu vou colocar ele aqui agora, hein, tá preparado? Ó, eu vou ficar com a espada na mão, mas eu espero de verdade que ele seja do bem, hein. Vai, Robin, você spawna então. Meu Deus, você já spawnou. Que bicho feio! Meu Deus, sai, colocou. Calma, eu dei um soco nele e ele não me atacou, eu acho que ele é do bem. Nossa! Meu Deus, eu desviei disso aqui. O louco, velho. O que foi isso? É um poder? Eu acho que sim, toma cuidado, aquele negócio quase que me acertou. De novo, cuidado. Me acertou, esse negócio machuca. Ah, não, ele não é do bem, não, vamos atacar ele. Ai, caraca. Ataca, ataca, ataca. Cuidado. Meu Deus, que bicho feio, sério, eu nunca vi algo tão feio na minha vida. Vai, 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 vai. Tem a caverna aqui, mata ele, mata ele. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, meu Deus, ele voa ainda, meu Deus, ele tem um olho e voa ainda, credo. Conseguimos. Calma. O que é isso? O que é isso aqui? É o poder dele. Será que você consegue jogar esse poder? Joga na ovelha. Fica com alguns pra você e eu vou testar na ovelha, hein. Um, dois, três e... Caraca, que da hora. Agora você tem superpoderes. E eu acabei de matar uma ovelha com isso, que demais. Meu Deus. Deixa eu testar aqui. Vai, vai, vai. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Robin, eu acho que... Eu vou usar meu poder pra matar isso. Mata, 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 mata. O que será que é isso, velho? Ele voa. Ah, corre. Ataca, 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 ataca. Cuidado, cuidado. Meu, eu acho que veio com algumas consequências. Você não viu o lado ruim de fazer o próprio monstro, né? Vai que, sei lá, ele pode ter filhotes e, sei lá, causar um apocalipse no nosso mundo. Mas eu ainda tenho alguns ovos aqui. Eu vou ter que invocar todos, pelo menos assim. A gente vai ganhar superpoderes. Verdade, verdade. Vai, invoca eles. Um de cada vez ou... Não, coloca três de uma vez. Vai, vamos ver se a gente é forte mesmo. Tá bom, tá bom. Eu vou colocar aqui três de uma vez. E agora? Ai, meu Deus, meu Deus. Vai, vai, vai. A gente consegue. Já matei um. Ai, ele me acertou. Cuidado, cuidado, cuidado. Aqui, mais um, mais um, mais um, mais um. Ai, que bicho feio. Esses aqui foram mais fáceis ou foi impressão minha? Foi muito mais fácil. Aquele primeiro tava bem mais forte. Sim, e eu ainda ganhei olho do fim. A gente pode encontrar o portal mais pra frente e eu consegui mais poderes. Tem mais monstro aí pra invocar? Tem, tem vários aqui. Eu não consegui poder dessa vez. Só olho do fim. Vai, vai, vai. A gente consegue, a gente consegue. Vem, 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 monstro. Vem, pode vir, pode vir. Ai, caramba. Olha o que eu fiz. Um apocalipse de monstros. Meu Deus, você é louco. Calma, eu acho que a gente é forte o suficiente pra derrotar cada um deles. Calma, eles estão usando todos os poderes deles agora. E agora? Nossa. Vai, vai, vai. A gente consegue, a gente consegue. Menos um. Falta só esse aqui também. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, monstro. Ai, ai, beleza. Nossa senhora, você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô comendo aqui. Eu tenho um arco e flecha. Eu quero testar agora com um arco e flecha. Sobrou alguns ovos ou já acabou tudo? Sobrou bastante aqui e eu quero fazer uma coisa muito difícil. O que você vai fazer? Usar o poder dele contra ele. Tem um zumbizinho aqui, cuidado. Meu Deus, eu matei um zumbi, apareceu. Meu Deus, você não falou das consequências desses monstros, velho. Eu falei pra você, velho. A gente não devia ter criado isso, sério. Calma, eu vou jogar o poder aqui neles. Meu Deus, eles são mais fortes do que parece. De verdade, vai, 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 me ajuda. Tá todo mundo voando agora. Nossa. Vai, vai, a gente precisa de ajuda. Vai, 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 vai. Vou usar o arco. Eu tô cego, eu não tô enxergando nada. Meu, eles são muito mais fortes do que eu pensei. Sério, vai, 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 vai. Tá ficando difícil. Tá ficando difícil, cuidado. Ah, não, 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 não. Meu Deus. Eu vou me esconder aqui na floresta, eu não tô bem. Eu acho que eu vou morrer. Não, não, não vai não, não vai não, não vai não. Eu vou te salvar, calma. Eu tô matando um de cada vez aqui. Só que tem muito. Acho que agora acabou, né, ou não? Acabou. Agora sim, a gente tem que acabar com esses pra terminar logo de uma vez. Vai, a gente consegue, a gente consegue. Vai, vai, vai. Falta pouco, falta pouco. Ai, beleza. Menos um, falta dois só. Não, falta um. Ai, boa. Conseguimos. E agora tem um monte de poder. Eu quero testar, calma, eu quero testar. Tem mais aqui ainda. Uou. Nossa, eu nem acredito. Eu acho melhor a gente tirar aquele ritual dali. Foi a pior ideia de todas. Sim, vamos tirar esse ritual daqui, porque além de vir esses monstros, você parece que abriu um portal de outro mundo. Eu sei, ó, o que que aconteceu. Você viu, ó, começaram a aparecer alguns monstros diferentes aqui, muito estranho. Eu acho que você abriu um portal pra outra dimensão. Vamos apagar toda essa lava, que não é seguro deixar isso aqui, sério. Meu Deus. É, eu também vou tirar essa mesa de trabalho. Beleza, agora eu vou só testar esse poder. Vamos ver, hein. Uh, vem aqui, ovelhinha. Nossa senhora, que da hora. Nossa, acertei também. Meu, esse poder é muito legal, de verdade. Que doido. Agora a gente pode se divertir muito. Ih, dá pra lá. Foi mal você, mas você entrou na frente. Quase você me mata aqui, tá doido? Foi sem querer, desculpa, desculpa. Foi mal, foi mal. Tá, eu acho que a gente conseguiu cumprir a missão do dia. Eu tava buscando um pouco de diversão e a gente conseguiu criar um monstro, meu. É, foi muito divertido, mas melhor a gente não fazer isso mais, hein. Mas guarda esse livro. Vai que um dia a gente resolva criar mais monstros, né? Pode deixar, ele vai ficar guardado sempre aqui comigo. Tchau, 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 tchau.